E aí Márcio, o que você está fazendo aí Márcio? Estou gastando dinheiro Salve, salve rapaziada, e aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje vai ter treino à noite Mas eu resolvi gravar um pouquinho aqui da minha tarde A gente foi lá no Correio Deixar umas encomendas A gente veio aqui no Campinas Shopping Fazer umas compras aqui E é isso Vou gravar um pouquinho para vocês do treino de hoje E vou mostrar também depois O que a gente comprou aqui no Shopping Beleza? Então só acompanha E vamos que vamos Oi gente, aqui o Starbucks Então gente, chegou aqui no mercado No Big E olha só O açaí que tem aqui é esse Vou mostrar para vocês aqui Olha Isso aqui é o açaí que tem É aqui Mas isso aqui é solvete, né? Sei lá Sei que é esse açaí que tem Eu achei só esse por enquanto aqui Olha aí Isso aqui é coisa de Coisa de gente magrela Que pode comer isso E não se preocupar com ganhar quilos Porque não? Porque tem magrela Mostra aí o músculo Mostra aí Olha aí E eu achei das coisas aqui Pão Carregador Chips Olha gente Aqui é 20 reais A camisa E o menino aqui É chato Qual foi, mano? O máximo daqui é 22 23 Comprou? Pegou? Quantas? Dois, meu creio Olha Menino é chato Para procurar Oxe, oxe Qual é o valor disso aí? Ah, 26 15 reais 15 reais é meu dólar 26 Não, é isso aí Star Wars Deixa eu ver quanto eu tenho Deixa eu somar quanto eu tenho 25 reais o calçãozinho Você pagaria no calção? Deixa aí nos comentários Se você pagaria nesse calçãozinho aí Tem que pegar um desse aqui Para levar para o treino Para treinar Qual foi, velho? O verdinho, o preto Oh, Monster Energia Patrocina Patrocina eu Por favor Olha só, gente Que delícia Vamos que vamos Olha aí, ó Uma camisa Pão Salgadinho do Davis ali Ele pegou Cueca E é isso Olha o mercadão aí, ó Pão Pé direito Não tá certo Black Friday Galerinha Olha aí, pessoal Que eu comprei aqui, ó Peso de um quilo Peso de um quilo Para poder treinar mais A abertura, né E correr também com o peso Comprei essa corda aqui Para melhorar no condicionamento físico, né Vou usar hoje no treino E é isso A gente vai investindo Um pouquinho em pouquinho, né Então acompanha aí Que depois Vai ter treino Para melhorar no condicionamento físico, né E é isso E é isso A gente vai investindo 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí gente, tô finalizando o vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo hoje Gravei minha rotina Lá no shopping E depois vim pro treino aqui Encontrei com a rapaziada E a gente conseguiu treinar Isso que vocês conseguiram ver aí A gente tava fazendo muita repetição E é isso Vamos seguir fazendo assim Pra poder recuperar aos poucos os movimentos Tô com lesão ainda, né? Então Forçando desse jeito aí E é o seguinte, gente Eu vou deixar aqui na descrição A playlist de outros vídeos aqui do canal Que você possivelmente ainda não assistiu Pra você clicar aqui na descrição E ver esses outros vídeos aí passados São vídeos que possivelmente Você que é novo aqui no canal Ainda não assistiu Fechou? Então Ajuda aí Vai lá Se inscreve aqui no canal Assiste os outros vídeos Que vocês ainda não viram Pra ajudar A bater as metas de visualizações aqui E também Você compartilhando esse vídeo aqui Com mais amigos seus Você pode ajudar A trazer mais inscritos aqui pro canal Porque aí mais pessoas vão conhecer O conteúdo aqui E Não esquecendo Você pode deixar ideias de vídeo aqui embaixo Pra mim Trazer e gravar pra vocês Fechou? Então é isso Até o próximo vídeo E é nóis